Salve galera, pergunta que não quer calar, pra onde a Vancini vai em 2023, qual vai ser a equipe do nosso maior campeão aí de todos os tempos, várias teorias da conspiração aí rolando na internet e hoje a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, além de falar também sobre outros atletas que desempenharam super bem em 2022 e estão trocando de equipe pro próximo ano. Então se você quer acompanhar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora lá! Dança das Cadeiras começando e com esse cara, o chileno Martim Vidalri, que andou muito em 2022 na Sub-23, andou o ano todo com a camisa de campeão mundial, foi campeão antecipado da Copa do Mundo Sub-23 e vai fazer o primeiro ano dele na Elite em 2023. Ele que corre pela Lexwear, a equipe que ele tá desde a categoria júnior e ele já anunciou esse ano que vai deixar a equipe, só não anunciou ainda pra onde ele vai e tem especulações aí que ele vai pra Specialized, saiu uma foto da Specialized que o pessoal falou que era ele, mas também pode ser o Martin Beers, então tá toda essa especulação em torno do nome dele, ele tá fazendo segredo aí e em breve provavelmente vai anunciar a nova equipe. Outra que foi muito constante em 2022 e mais pro final do ano ali conseguiu grandes resultados é a americana Gwendolyn Gibson, ela foi medalha de bronze no Mundial de Leger, ela também ganhou um XCC em Snowshoe nos Estados Unidos, então é um nome aí que vem forte pra 2023 e ela trocou a Norco pela Trek, então agora ela é companheira de equipe da Yolanda Neff, da Ivy Richards e é mais uma que troca de time aí pra 2023. A outra atleta expressiva que mudou é ninguém mais, ninguém menos que ela, a francesa Pauline Ferrand Prevot, é simplesmente hoje a maior ciclista mais completa em várias categorias, ela tem Mundial em diversas categorias e é atual campeã Mundial em quatro categorias, então Pauline Ferrand Prevot que tava na Absolute Absalom, né, BMC, e agora passa a integrar a equipe Ineos, a Ineos que tem um braço fortíssimo no ciclismo de estrada, tem o Egan Bernal, tem o Tom Pitchcock alienígena, então tem uma galera lá que vai bem tanto na estrada, quanto no mountain bike, quanto no ciclocross, talvez seja a ideia dela diversificar mais categorias, não ficar tão limitada nas variações do mountain bike, então é mais uma mudança aí pra 2023. E finalmente Henrique Avancini que anunciou a saída da Cannondale aí após oito anos de parceria, ele que simplesmente ganhou tudo quando teve na equipe americana, a Cannondale pertence ao grupo Dorel que também é proprietário da Calói, GT e outras marcas, tá essa especulação grande pra saber pra onde ele vai, todo mundo tentando descobrir, mas tá bem difícil, hoje ele chegou a postar na rede social que ia ter uma novidade no feed, mas acabou que não era nada relacionado à nova equipe, é mais um patrocínio, fica a dúvida como vai ficar a equipe Calói Avancini, que é liderada pelo pai dele, o seu Rui Avancini, então ele vai continuar, o Avança vai pra essa outra equipe e vai se afastar totalmente do pai, então tem várias incógnitas aí que a galera tá apreensiva pra saber, ele já falou que vai anunciar a nova equipe no final de janeiro, mas a galera da internet já anda investigando, esses dias ele postou um story mostrando uma bike um pouco coberta ali, só parte da roda, a galera puxou uma lupa lá e viu que tava com um cassete SRAM, então a gente já pode fazer algumas deduções, porque se ele tá treinando com equipamento SRAM, equipes que tem SRAM são Specialized, Trek, a própria Canyon também usa Specialized, a Scott, mas aí é difícil, né, que a gente sabe que tem o Nino lá, então são especulações, né, e vamos esperar pra ver se ele antecipa esse anúncio, afinal de contas provavelmente ele vai treinar com as bikes da nova equipe, e a galera tá ansiosa pra saber pra onde o nosso campeão vai em 2023. Então é isso galera, se vocês têm aí sugestões, vocês querem dar um chute pra saber pra onde ele vai, manda aí qual equipe você acha que o Avança vai em 2023, manda nos comentários pra gente, vamos debater isso aí no chat, que é um assunto bem legal, que tá em alta aí no nosso mundo do mountain bike, e espero que a gente possa ter novidades em breve, beleza? Vou ficando por aqui, se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora acompanhar as novidades do mountain bike, que 2023 também vai ser recheado de resumos aqui no canal Bike na Lama. Um abração pra todos e fui! Um abração pra todos e fui!